Se alguém me pergunta onde é que tu estudas, sem saber de onde é que és, não há. É Aveiro, não interessa, e não dizes mais nada. Eu nunca estou onde quero estar, nós queremos estar sempre mais à frente e queremos sempre melhorar, seja em que área for. E as decisões são isso, quero estar melhor academicamente, decido estudar, quero estar melhor com 19 anos, de ter noção do trabalho, vou trabalhar. E de facto são anos inaguláveis, porque de facto somos jovens, criamos uma série de amigos, simultaneamente estamos em formação constante. Acho que são anos que nos preparam para o futuro e não é só por aquilo que aprendemos nas salas de aula, mas aprende-se muito na vida académica em geral. Se tomas a decisão de ir para a universidade, viva a tua vida académica do melhor que tu podes tirar dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti